Hoje, dia 27 de agosto de 2019, Nova Zelândia, Christchart. Olha o reflexo do outro. Só aqui do lado. O que tinha do outro lado já desapareceu. Aí, ó. Parece que tem dois sols mesmo. Esse aqui é o reflexo, provavelmente. E aquele ali é o sol de verdade. Fica aqui, William. Só que não dá pra eu ver, não dá pra eu te amar. Pra onde o Rob tá, dá pra ver direitinho. Depois eu pego a filmagem dele. Não, não, mãe. É porque eu tô aí, mãe. Corta a fé. Corta a fé. Corta a fé. Caramba, mano. Que cabuloso aqui no livro, velho. Tá vendo aí? E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal